A amamentação e uma introdução alimentar equilibrada são importantes para que o bebê se desenvolva de forma saudável. Para ajudar os pais e os responsáveis a oferecer uma nutrição adequada, o Ministério da Saúde disponibiliza o guia alimentar para crianças menores de dois anos. O Léo tem um ano e quatro meses. Como seus pais trabalham o dia todo, é a avó Sebastiana quem cuida de sua alimentação. No almoço, arroz, feijão, uma sopinha com legumes. No lanche, sempre uma fruta. E o que ele não come da fruta, eu bato e faço uma vitamina. Aí ele come, bebe numa boa. E a janta uma sopinha. Para ajudar na amamentação e na introdução alimentar de crianças como o Léo, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos. Entre as orientações estão, amamente até os dois anos ou mais, introduza outros alimentos além do leite materno após os seis meses, ofereça água em vez de sucos ou refrigerantes, opte por alimentos in natura e minimamente processados, evite o açúcar até os dois anos de idade, ofereça alimentação adequada e saudável também fora de casa e proteja a criança da publicidade dos alimentos. Esta nutricionista pediátrica afirma que a adoção de hábitos saudáveis fará diferença não apenas na infância, mas em toda a vida. Então, menos risco de doenças, menos gripes, menos internações. E quem tem dúvidas sobre a alimentação de bebês e crianças e sobre a introdução alimentar, pode procurar o Sistema Único de Saúde. São mais de 50 mil equipes de saúde da família e 25 mil nutricionistas preparados para ajudar na formação de hábitos e na manutenção da saúde das crianças. GRANÇÃO DR.